Homem é intimado por deixar animais soltos na BR-104 Olha, o portal BR-104 trouxe essa importante matéria no dia de hoje tratando de um assunto que tem, que diz respeito a muita gente não somente aqui de União dos Palmares mas todos aqueles que transitam, trafegam pela BR-104 principalmente na parte da noite todos nós sabemos que de Murici para cá, para União dos Palmares existe esse trecho da rodovia BR-104 ele é pródigo em ter muitos animais soltos na pista principalmente no horário da noite e quantos acidentes já não aconteceram inclusive em alguns momentos com vítimas até fatais isso sem contar com os danos materiais que são causados em um acidente dessa ordem e isso não é de hoje, isso é de muito tempo às vezes a Polícia Rodoviária Federal tem um caminhão como se fosse aquele caminhão boiadeiro com aquela carroceria fechada e eles saem muitas vezes recolhendo aqueles animais que estão soltos às margens da BR-104 mas nem sempre isso acontece e os acidentes sempre acontecem pessoas aqui de União dos Palmares isso é um assunto local mas é um assunto que é muito importante ser tratado daí o portal BR-104 ter tratado desse assunto dizendo que um homem foi intimado pela Polícia Rodoviária Federal para prestar esclarecimentos porque o seu animal estava solto às margens da BR-104 ora, eu particularmente imagino e penso que deveria haver uma multa e uma multa considerável para esses, eu diria, irresponsáveis que deixam seus animais ou soltos ou quase soltos às margens da BR deixam os animais lá no final da tarde para que eles possam ficar em um pasto que tem ali as margens da BR sempre tem um capim, uma coisa para o animal, somente cavalo se alimentar esquecendo que aquele animal poderá muito facilmente se livrar das amarras que o prendem ali que o prendem ali aquele local e ir para o leito da BR onde os carros com as pessoas estão passando a todo momento daí os acidentes acontecerem e esse cidadão ele foi intimado pela Polícia Rodoviária Federal mas tão logo foi ouvido foi aberto um termo circunstancial de ocorrência um TCO mas em seguida esse homem foi liberado com o animal dele quem garante que mais tarde esse mesmo animal não vai estar às margens da BR também colocando em risco as vidas das pessoas as possibilidades de acidentes são muito grandes então você que trafega por esse trecho de Murici até a União dos Palmares principalmente à noite tenha muito cuidado preste bem atenção arregalhe os olhos porque você poderá se deparar com um animal na pista solto e aí o acidente vai acontecer podendo inclusive ceifar a sua vida mas a lei deveria ser um pouco mais rígida quem sabe apreender o animal e não mais devolvê-lo ao seu dono e identificando o dono do animal ele responder a um TCO mas que ao final ele pagasse pelo menos uma multa para ele sentir no bolso a responsabilidade que tem de que deve prender o seu animal de forma adequada para que ele não venha colocar em risco vidas de pessoas portanto uma matéria que precisa ser mais tratada esse assunto precisa mais ser mais tocado não somente pela imprensa mas pelas autoridades constituídas no sentido de que possamos minimizar esse problema que vem afetando a população não somente de União dos Palmares mas todos aqueles que utilizam a BR-104 para trafegar Adelson Andrade para o portal BR-104 a BR-104 E aí Ali R-104 a BR-104 BANDA BANDA Obrigado.